Nessa pequena série sobre um grande homem, onde lembramos o centenário do seu nascimento, você conheceu um pouquinho do garoto que nasceu Itajiba e morreu Leonel. Viu a sua visão de como mudar o Brasil através da educação, o que cá para nós muitos políticos falam, mas poucos fazem e nenhum até hoje fez como ele. Isso seria motivo de orgulho para Brizola? Não. Seria motivo de tristeza. Ele adoraria que outros fizessem até mais do que ele fez. Viu a luta de Leonel em defesa dos direitos e dos deveres. Seu pioneirismo em causas como a igualdade e o meio ambiente. Sua importância no mundo e para a causa trabalhista. Brizola Como qualquer político de expressão, Brizola nunca foi unanimidade. Mas mesmo os que discordavam das suas ideias, das suas posições, tinham por ele respeito e admiração. Brizola era fiel aos seus princípios, às suas ideias, qualidade que não sobra por aí. Certa vez ele disse, 21 de junho de 2004, aos 82 anos, Leonel de Moura Brizola deixou a vida para entrar na história. E mesmo essa frase tendo sido emprestada de Getúlio Vargas, a gente sabe que eles não se importariam. Nem Brizola, nem Getúlio. Saudades do Brizola, quem não as tem. Especialmente eu que convivi com ele durante um longo prazo. Quase que diariamente tratando dos interesses da construção do nosso partido em todo o território nacional. Mas essa saudade também serve de exemplo, porque ela determina com que as nossas ações sejam todas pautadas, calcadas naqueles princípios que ele sempre defendeu. Uma vez perguntaram para Brizola o que ele achava de ser acusado de populista. Ele disse, O velório de Brizola começou no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Compareceram centenas de autoridades. Mas o que deve ter deixado Brizola mais feliz foram os milhares de anônimos que passaram a noite na fila para dar o seu adeus. Uma senhora de 82 anos disse, A política para mim acaba com ele. Outra, bem mais jovem, falou que morria com ele a história política verdadeira. Lenços vermelhos, rosas vermelhas, fotos, camisetas, bandeiras. O mesmo carinho, o mesmo respeito que Brizola dava ao povo, ele recebia de volta. Se ser populista era estar ao lado do povo, Brizola era populista. Saudade é uma palavra que chora. Na lágrima que verte na face e no coração. Saudade de Brizola. É saudade de um patriota. Saudade de um homem companheiro, amigo, leal, desbravador da educação brasileira. Um homem que sonhava com o Brasil mais igualitário, mais justo, mais fraterno. Ele ia completar 100 anos agora. 100 anos que completaria em vida, mas que há 18 anos perdemos a sua companhia. Mas onde quer que esteja, lembrarei sempre do amigo, do conselheiro, da bússola a nos guiar nas caminhos mais difíceis que a vida nos colocava. Lembrar Brizola é lembrar do povo sofrido dessa pátria chamada Brasil. Lembrar Brizola é lembrar da educação emancipadora. Lembrar Brizola é lembrar que esse país não se encontrou ainda com o seu povo. Por isso, não somos ainda uma grande nação. Brizola, como a estrela no céu, nos ilumine, nos indique caminho, nos ajude a conquistar uma nação livre, soberana, democrática, mais igualitária e mais justa. O mesmo carinho que o povo do Rio de Janeiro deu a Brizola, ele recebeu do povo gaúcho no Palácio Piratini, sede do governo estadual do Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande que Brizola começou a sua história. São tantas lembranças de momentos, de ensinamentos que eu tive com o meu avô Leonel Brizola que marcaram profundamente a minha vida e a minha personalidade. Desde aquele avô que pegava os netos pequenos, mesmo com uma agenda cheia de um líder nacional e parava um pouquinho para dar atenção e dar carinho para os seus netos. A oportunidade que eu tive de ir trabalhar com ele quando estava um pouco mais velho, de receber os seus ensinamentos através do exemplo daquele homem que se dedicava ao trabalho e que se relacionava com o mundo e até com a família através do seu trabalho. Depois, quando fui ficando mais velho, tive a oportunidade de conhecer a grandeza do Brizola. E talvez o momento mais marcante foi justamente quando tive que me despedir, quando eu vi a quantidade de pessoas que estavam lá naquele momento para se dar o último adeus, para se despedir do Brizola e que tinham o Brizola como essa referência que vai ficar eternamente marcada na história brasileira. A lembrança que eu tenho de criança do meu avô Leonel é de um avô extremamente brincalhão com as crianças, que gostava de esconder nossos ovos de Páscoa, que inclusive se atirava no chão para brincar com as crianças. E depois, mais adolescente, na hora do almoço, do jantar, enfim, sempre vindo com aquele melhor pedaço de carne para as netas mulheres. E assim, para mim, o mais importante sempre foi o exemplo dele. Eu acho que ele sempre deixou claro isso. Ele gostava de mostrar para nós o que ele acreditava no seu dia a dia. Um homem que acordava cedo, que dormia tarde, que vivia no trabalho, seja no telefone, conversando com pessoas. E para mim, particularmente, um grande exemplo e um grande orientador. Se eu posso dizer qual é a maior falta que ele me faz, era de um porto seguro para a nossa família. Eu confio no processo social. Brizola voltou para o Rio Grande do Sul e em São Borja está até hoje. Ao lado da sua grande companheira, Neuza Goulart Brizola. Do seu cunhado e amigo, João Goulart. E perto do seu grande inspirador, Getúlio Vargas. Brizola não está mais entre nós, mas suas ideias estão. Elas continuam por aí, sendo discutidas, debatidas. E você sabe por quê, né? Porque com certeza, com muita certeza, Brizola tinha razão. Você pode ter uma certeza que o Leonardo Brizola, esse estará sempre com você. E você sabe por quê? Legenda Adriana Zanotto